Foi na sede da B3 em São Paulo na manhã desta segunda-feira. Na presença de lideranças paranaenses e técnicos da empresa, o processo foi oficializado. A operação gerou 2 bilhões e 600 milhões de reais aos cofres públicos do Paraná, e mais o lote suplementar que somou ao todo para o Estado 3 bilhões e 100 milhões de reais. É uma operação emblemática para o setor. Eu acho que nós estamos falando de um apoio muito forte da empresa Coppel no mercado de capitais brasileiro, com aspecto de governança, com aspecto do tamanho da oferta, liquidez da ação, passa a ser uma empresa muito representativa do setor aqui no Estado da B3. Então, o governo do Estado e a Coppel estão em parabéns pela operação. Com a operação, a participação do Paraná na companhia caiu de 31,1% para 15,6%. Mas, segundo o governo, o Paraná se mantém como acionista relevante, sendo o único com direito a uma Golden Share, uma ação de classe especial que garante poder de veto em determinadas decisões e também investimento mínimo na distribuição de energia. O Estado continua sendo o maior dono da Coppel. Isso é importante, inclusive, para a gente combater as fake news que falam. O Estado continua sendo dono. Nós acabamos com a indicação política na Coppel e ela ganha velocidade. Ela sai das amarras das estatais que, muitas vezes, dificultam o crescimento da empresa. Nós queremos que a Coppel passe, a partir de agora, não apenas ser a maior empresa do Paraná, mas fique entre as três maiores empresas do Brasil. Esse é o nosso compromisso. E, acima de tudo, ela tem a condição de acompanhar esse crescimento econômico do Paraná. Ratinho Júnior garante que a empresa vai manter os programas de auxílio à população carente. Os programas sociais são garantidos pelo governo do Estado. As 360 mil famílias são atendidas pelo governo do Estado, que não pagam energia elétrica, vão continuar tendo esse benefício. O programa Paraná Trifásico, que é o maior programa da América Latina, levando a energia trifásica para todo o Estado, continua e vai ser ampliado, inclusive. Então, é um ganho maravilhoso para o Estado, de modernização, e, acima de tudo, trazer mais independência para a empresa. O governador explica também que a mudança era uma necessidade para a Coppel se manter competitiva. Nós também recuperamos três usinas que a Coppel poderia perder depois de 30 anos, porque está vencendo as três principais usinas da Coppel. Então, o fato de a gente fazer essa modernização, a lei federal diz que renova automaticamente. Se não fizesse isso, isso iria para a bolsa e, possivelmente, uma empresa estrangeira poderia ficar com essas usinas. Então, também é uma proteção para o patrimônio dos paranaenses e da Coppel. O dinheiro obtido com a venda das ações será usado no social, na educação, saúde e infraestrutura. A ideia é a gente poder implantar esse investimento em alguns setores como infraestrutura. O nosso programa Casa Fácil, que é o maior programa de casa própria do Brasil. Nós temos investimento também no programa Asfalto Novo Vida Nova, que é o maior programa de urbanização hoje no país. Nós estamos asfaltando, tanto asfaltando, colocando calçado e iluminação de LED em 160 cidades. De uma vez, queremos chegar a 300 cidades do Paraná, 100% de urbanização nessas cidades. E também na área de ação social, saúde. Nós temos alguns hospitais que nós vamos ampliar o atendimento com investimento em novos equipamentos. Nós temos também programas sociais que nós vamos também fazer investimento. A área da educação, a ideia é a gente poder reformar mais de 500 escolas com esse recurso. Então, nós vamos dar um salto tanto na parte de infraestrutura, quanto na parte social e educacional.